Os resultados da operação Tapa Buracos no DF, de volta das férias, Cláudio Humberto. Três semanas depois de iniciada a operação Tapa Buracos é um fracasso. Até porque nesta época do ano é, como assim dizer, chover no molhado. E o problema não é apenas de imprevidência do governo, qualquer governo, que não age na época de seca e resolve tapar os buracos da própria ineficiência nesta época do ano. Os buracos nascem da má qualidade do serviço e também do material utilizado. A lama asfáltica especificada nos editais de concorrência é chifrim, ruim, feita para durar pouco, para não resistir às próximas chuvas. Este é um dos mais rentáveis negócios da administração pública, mas só no Brasil, é claro. Na Alemanha, por exemplo, em países sérios, não há operações Tapa Buracos, porque lá a pavimentação dura décadas.